Música Vou falar um pouco sobre o Bastiá, então, sobre o ensaio dele, chamado O Imposto. Ele é francês, né? Isso, francês. Sim, eu vim, né? É engraçado, né? Na França, não vingou nada relativo ao Bastiá, né? Esse pensamento econômico dele não foi, né? Lá os franceses foram mais do lado do estatismo mesmo, né? Então, aí ele vai começar esse ensaio criticando, ou pelo menos analisando, a princípio, aqueles que fazem um elogio ao imposto. Porque existem teorias, ou até mesmo ciência comum, que vai falar, até hoje, repetuado desde muito tempo, acerca dos possíveis benefícios do imposto. Aí ele vai citar, por exemplo, as pessoas dessa época falaram, quantas famílias vivem grátis ao imposto? E logo a partir disso ele vai vir justamente com a frase que marca esse pensamento econômico dele, que é aquela clássica frase de que o que se vê e não se vê. Então, o bom economista avaliaria a partir dessa perspectiva. do que se vê e não se vê, ou seja, o que se vê e o que não se vê, e o maior economista ele avaliaria só da perspectiva do que se vê. Ou seja, nesse caso, analisando as questões, por exemplo, quantas famílias vivem do imposto, da distribuição que vai a partir desse imposto. Aí ele fala, não, mas isso é o que você vê. Isso é o que as pessoas podem ver. Mas tudo que não foi feito com esse dinheiro que foi pego pelo imposto é o que não se vê. Por que ele não poderia também estar ajudando nesse sentido, tanto desde a produção do trabalho, que se as pessoas tivessem mais dinheiro, ou seja, o dinheiro que não foi pego pelo imposto, porque elas não investiriam em algum lugar. E se elas estivessem investindo, mais coisas teriam, mais emprego, mais nada. Tudo isso. O importante é que a gente sabe que para existir o imposto você tem que ter uma concentração de renda, no sentido de que você precisa criar uma burocracia para instituir o imposto. Então só essa burocracia já tem um custo do seu nome. É um custo que não existiria se não tivesse com o imposto. Então na hora que você cria essa burocracia, você já tem que manter ela com parte desse imposto. Então quer dizer que ele já não vai ser investido. De uma forma pura, ele, aspas, tal como ele seria antes. Porque esse dinheiro vai ser gasto com uma mera burocracia que não vai trazer nada para ninguém. No sentido, né, da época coisa. Não vai ter um benefício direto. Então ele explica, por exemplo, com essa questão que se vê e não se vê, ele vai escrever que o salário servidor público é o que se vê. As desvantagens dos contribuintes, que chegam aos contribuintes, é o que não se vê. Então, tem do lado uma coisa concreta, que é a gente consegue empregar mais pessoas através do Estado. E o Estado, sobretudo, é através do imposto. Mas, isso é o que se vê. O que não se vê é o que tudo poderia ter sido criado quando o dinheiro não foi pepado através da exposição. Não, era a lei que dava o reciculavante, né, que botava os caras para trabalhar no café apontente só para ter emprego. Isso, o que é o dinheiro. Isso. É, tem a questão do primeiro emprego, que é uma nevação de parte desses erros, digamos assim. A China pegou emprego. É. Porque ninguém não mora. É. Pois é. O Estado, né, o Chile. Vazia. É, o problema, um dos projetos da consideração que renda a partir dessa questão do imposto, ou seja, a consideração do Estado, é justamente da arbitralidade de ela. Da alocação de recursos arbitrários. Por exemplo, esse exemplo que você deu da China, é justamente isso, né. Quer dizer, tem aquele dinheiro ali que pode ser investido em uma coisa totalmente arbitrária, como a criação de uma cidade em nenhum momento. E, qual que foi, digamos assim, o que aconteceu com o Estado, mesmo fazendo algo totalmente arbitrário, ainda está lá. Né, se fosse uma empresa e criasse um prédio que ninguém moraria, ela ia valendo. Mas o Estado pode, então, através disso, criar coisas totalmente arbitrárias e não ter nenhum apelo nisso. Claro que ele pode aumentar sua dívida externa, interna, tal, tal, não pode fazer isso. Mas a gente já viu em outros pontos aqui que ele consegue manipular essas dívidas, né, através da criação do dinheiro, do Banco Central e tudo mais. Mas, enfim, é outro assunto. Então, por aí, o salário se concretiza, que ele precisa do público, mas o contribuinte não recebe nada, ou não recebe nada de forma direta. Pode até receber de forma indireta. Por exemplo, uma rua soltada, alguma coisa assim, então, você pode ter um benefício indireto. Mas, também, isso, o que que isso acaba caretando? A impossibilidade de um cálculo real sobre o que que é o meu benefício real. Porque explicando um tanto de benefícios indiretos, como que eu posso popular realmente? Será que é um benefício? Será que não é? Será que eu pagaria por esse benefício? Qual o custo real que isso serve? O serviço da renda? Será que ele está produzindo uma coisa? Exatamente. E, quanto custou, será que custou o preço? Tipo, tinha um pagamento para ser feito? É, acho que poderia ser feito mais barato. É. Sim, exatamente. Então, e sem contar que é o seguinte, né, esse próprio recolhimento de imposto, a gente pensa bem, não existe uma disputa entre quem recolhe o recolhimento de imposto. A pessoa desse lado, sempre é obstábil o recolhimento de imposto. Então, assim, engraçado, é isso aí, o serviço que eles estão fazendo, por trás disso, então, está concedendo e funcionando. Eu imagino que só tem esse, se fazerem isso aí. Não tem esse, né? Não é isso aí. Mas, enfim, aí ele vai dizer que é inútil dizer que um servidor vai gastar uma quantia em prol do trabalho nacional, por isso mesmo, para um ladrão, né, tem essa visão. Trabalho nacional, né, a gente já, você vê que até hoje está no início a isso, né, digamos assim, não tem que ter um recolhimento de imposto e aumentar cada vez mais, tudo mais, porque tem que ter um inchaço no serviço público também, para quê? Justamente, em parte, por esse discurso de um fetiche do bem-emprego, né, de achar que ele vai aumentar o emprego, como se isso fosse um bem em si, como se ele tem mais trabalho que fosse um bem em si, né, enquanto, na verdade, a gente vê que a prosperidade, ela tende a fazer exatamente o contrário. Não é que você vai trabalhar mais, porque se o trabalho em si fosse o bem, então era todo, era melhor todo mundo ser escravo. Não, 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 é o pleno emprego que só existe na plena escravidal, tá? Não, não, não é o pleno emprego, 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 senão você nem escravidal o sentido. O sentido é você acumular o suficiente para precisar levar menos, não o pleno emprego, assim. Então, desde essa época, o que já tinha na França, eles discutem o trabalho supostamente nacional, o trabalho nacional, então, quando a gente está fazendo tudo isso, a questão do imposto, da expansão do serviço público, ele está contribuindo para a expansão do trabalho nacional e tudo mais. Então, o que ele diz isso é que seria inútil o escritor público dizer, né, que gastar essa quantia que ele recebe como trabalho nacional, por que que é inútil? Porque o mesmo ali um ladrão que roubasse. Então, o ladrão que roube, ele também caça o produto que ele roubou no trabalho nacional, né, então, qual que seria a diferença? E, o tal, ele vai também abordar o assunto de que a função pública pode dizer, portanto, né, ela pode dizer, no máximo, a ser que a sua utilidade, mas nunca que favorasse um trabalho nacional. Então, a gente pode falar, não, o nosso serviço público tem tal utilidade, talvez metade imediata, tal, tal, né, mas nada mais disso, a gente não tem que ficar colocando palavras romantizadas nesse serviço, porque no fundo é essa coisa, né, ele prova o trabalho sobre uma romantização, não tem romântico, não consigo fazer o seguinte sentido. E aí, é interessante que ele dá uma definição que parece, até que é um debate de libertade atual, né, que é muito interessante, mas ele realmente usa isso, tá, que ele vai falar, em parasita extra-legal e parasita legal. O que seria o parasita legal? Seria o que é, o cobrador de boas, digamos assim, né, que o Estado, ele legaliza essa cobrança. É o próprio Bastiat mesmo, na lei, ele vai falar, por exemplo, que socialismo é expropriação legal. É interessante isso, né, essa definição desse socialismo. É bem claro, socialismo é expropriação legal. Mas por que legal? Porque, então, é como se o Estado tornasse o roubo algo legal, algo viável, isso é exemplo. E que não se deve questionar, o imposto passado, ao longo do tempo, também se tornou isso, né, gente. Chegou a um tal ponto que a gente nem questiona mais nada sobre o imposto. Então, o parasita legal seria esse, é o expropiador estatal, e o parasita extra-legal seria o alfandrão, digamos assim. Ou seja, aquele que não tem a benção do Estado vai falar, bom, o que você faz é legal. Então, aí no fundo, os dois estariam, então, teriam uma consonância, né, nessa expropriação. E aí é bem interessante, né, que ele escreve até em primeira pessoa mesmo, ele dá um exemplo, tá? O cobrador de imposto pega o dinheiro com o qual pagaria o mecânico, né, e passa ao ministro tal, um determinado ministro, ou alguém da política e tal. Eu não pago o mecânico, mas o ministro terá um jantar mais pago. E se chama isso de um acréscimo à economia nacional. Ou seja, está criticando o fato aqui de, desde essa época, se dizer, então, que esse dinheiro que foi pego pelo imposto, né, ele vai acrescentar, de algum outro modo, uma área na economia em geral. Enquanto que não. Que o que exige, de fato, não é mais do que um deslocamento de satisfação e trabalho. Então, na verdade, não se está somando, não se está acrescentando, né. Na verdade, só tem a mesma soma, né. Dois e dois. Tem que dar quatro. Dois não dá quatro. Só que o que houve foi só um deslocamento da satisfação. Porque aquele cara ali que teve o dinheiro pego, ele não vai poder investir na satisfação dele. E, quem vai poder investir nesse dinheiro? Aquele para o qual esse imposto foi dividido. Então, o que existe, na verdade, são deslocamentos de satisfação de trabalho. E, para voltar no início ali, e fechar, na verdade, há um decréscimo aqui. Por quê? Porque vai ter que ter o investimento na burocracia. Então, até mesmo esse político no qual chegaria essa derda, ela já chega menor que a liderança. Porque vai ter que passar para um lugar que vai, por sua vez, ter que tirar esse imposto para se sustentar. Ou seja, a burocracia tem que se sustentar. Então, há uma dupla perda dentro desse mercado. E aí A B E E Legenda Adriana Zanotto